Então, eu cheguei no finalzinho da carreira, aí eu vou vir aqui na terceira corrente de altura e vou fechar. Tá me seguindo agora, Diane? Obrigada! Bem-vinda ao meu perfil. Então, eu fechei com ponto baixíssimo aqui. Olha, pra vocês perceberem aquela questão do crochê fechando, ó. Isso aconteceu com esse também. Olha que ele tá dando uma leve fechadinha, tá vendo? Isso não é problema, tá? E nessa carreira que eu vou fazer agora, que é de ponto baixo, eu não vou fazer aumento nenhum nela. E aí, vocês vão perceber que o meu trabalho vai fechar um pouquinho mais até. Mas não se preocupem, tá? Crochê fechando não é problema, tá? Eu até gosto um pouco quando em algum momento ele começa a fechar. Tem uma tesoura pra tecido, ela só pode ser usada em tecido, porque se vai pra papel, ela perde totalmente o fio, sabia? Aí, quem é modelista, quem é costureira... Bom, então, cortei, vou cortar o excesso aqui, né, do meu fio e vou arrematar aqui a linha clara. Tá bom? E aí, agora o que eu tenho que fazer é essa carreira aqui com a linha Encanto. A cor dessa linha Encanto é a Camafel. Olha, eu tô tendo que prender esse novelo com barbante, porque, gente, ele se desfaz todo. Fica uma bagunça, vai ficar uma bagunça aqui. Bem, então vamos lá, né? Vou fazer a troca da linha. Trocar a linha, gente, tem várias maneiras, tá, de fazer. Não existe uma regra certa pra fazer. Às vezes, até enfiar a linha e dar um nó mesmo, sabe? Mas, então, não tem regra pra isso, não. Vou fazer de um jeito, mas eu faço de vários jeitos diferentes dependendo do trabalho. Eu também evito o mesmo lugar onde eu terminei. Terminei, tá? Porque senão fica muito embolado aqui o nozinho do final da linha e mais o nozinho do início da outra. Então, eu prefiro começar em outro lugar, tá? Eu insiro ali em outro lugar. Nesse caso, não vai fazer diferença nenhuma no desenho, né? Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. Fazer aqui a laçada inicial. Ih, tá. Ah, foi. Bom, normalmente eu faço o início assim, olha. Pela frente. Dou a laçada e insiro a agulha pela frente. Normalmente eu faço assim. Só que essa carreira aqui, não sei se dá pra vocês verem. O ponto baixo tá na alça de trás. Ele não tá pegando aqui na frente do trabalho. Ele tá pegando na alça de trás. Não sei se dá pra ver isso. Então, eu não vou inserir a agulha assim. Do jeito que eu faço pela frente, tá? Então, eu vou tirar aqui a minha agulha da laçada. Eu vou pegar uma alça de trás aqui do ponto. Nesse caso, pode fazer isso em qualquer lugar, porque não vai fazer diferença no desenho. E aí, eu vou puxar aqui e inserir já a linha nova. Então, eu vou fazer aqui uma corrente de altura, que já seria o equivalente a um ponto baixo, tá? Então, uma correntinha assim é a mesma altura de um ponto baixo. E aí, eu vou começar a fazer uma carreira toda de pontos baixos. Então, eu vou fazer uma carreira toda de pontos baixos, só pegando a alça de trás, olha. E vou aproveitar e manter o fio escondido pra poder depois arrematar. Então, eu fiz aí o ponto baixo. Eu vou fazer outro. Já esse fio, pra o vídeo dele já não é muito bom, né? Ó, pega a alça de trás só. Mantenho o fio escondido aqui no meio. Aí, puxo o fio do novelo e faço ponto baixo. Então, essa carreira toda, eu não achei muito difícil, não, tá? De trabalhar com ele. Mas ele é difícil o novelo, né? Eu percebi isso. Quando eu abri o novelo, ó, vou pegar aqui, ó. Alça de trás e faço ponto baixo. Aí, não se preocupem, que às vezes parece que tá largando, tá vendo? Tá largando o ponto, mas depois o crochê se assenta. Então, é isso que eu tenho que fazer agora. Essa carreira toda de pontos baixos e vou fazer sem aumento. Então, não se preocupem, vai acontecer do crochê fechar. É normal, aconteceu isso aqui. Mas depois, quando você começa a fazer a segunda parte do trabalho, aí ele se acerta, tá? Ele vai ficar esticadinho. Experiência própria, já aconteceu aqui. Então, não se preocupem se o de vocês fechar. Ó, aqui, alça de trás e faz o ponto baixo. Bom, então, agora fora da live, tá aí, terminei a minha carreira toda de pontos baixos. Foi ponto sobre ponto, não teve aumento. Então, como eu falei, olha, ele vai fechar um pouquinho. Porque eu não fiz aumento nenhum na carreira, tá vendo como é que ele tá fechando? Tá mais alto aqui do que a mesa, tá vendo? Isso, como eu falei na live, não é problema, tá? A continuação do trabalho vai consertar isso, tá? Então, não se preocupe. Encrochê fechando nunca é motivo de preocupação. Então, eu vou vir aqui na primeira correntinha de altura que eu fiz. E aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra terminar. Vamos lá. Opa, foi direto. Eu queria passar em duas vezes, mas foi direto. E aí, eu já posso cortar o fio, né? Porque vocês podem ver que é só uma carreirinha mesmo de ponto baixo que eu vou fazer. Então, quando você tá fazendo o porta-copa, é justamente essa carreira de pontos baixos que você vai fazer logo depois da carreira de dez pontos altos, né? Antes de começar todo esse disco aqui de pontos altos. O porta-copa é só até aqui. Aí, daqui, você já faz essa carreira, né? De ponto baixo com outro fio. Pode ser a linha Encanto, como eu tô usando. Ou pode ser outro fio da própria Charme, por exemplo, né? E aí, você puxa pra fazer o arremate. Pode ser a própria Charme com um tom mais escuro. Não sei se tem esse tom camaféu na Charme, viu? Depois eu vou dar uma pesquisada e coloco na legenda se tem alguma cor parecida com essa camaféu na linha Charme também. Bom, então, aqui, né? Terminei, tem que inserir a linha de novo pra começar a fazer a segunda parte do trabalho, né? Então, essa foi a primeira parte. E aí, tem a continuação. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Que eu vou fazer depois, no próximo, acho que eu vou fazer. Existe uma combinação de cores que eu, pessoalmente, gosto muito. Que é a lilás, verde e laranja. Essas três cores. Lilás, verde e laranja. Na aula do círculo cromático, eu mostrei essa combinação de cores. Vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver esse vídeo do círculo cromático. Então, no próximo, assim, pra ficar diferente, eu pensei em fazer esse miolo laranja, as pétalas lilás, aí o disco verde, aí aqui, voltar pro lilás, e aí depois voltar pro verde. Pensei em fazer isso, uma variação, né? Porque com o mesmo, com a mesma receita, você pode fazer variações, né? Se mudar a cor, já muda tudo. Então, vou inserir uma nova linha, né? Vou dar aqui a minha laçada. Aí, como eu falei lá na live, tem várias maneiras, né? De você inserir o fio. Mas, como aqui eu tenho que pegar a alça de trás do ponto, então, eu não vou fazer assim, inserindo pela frente, como eu costumo fazer. Então, vou tirar o fio aqui da minha laçada, a agulha da laçada. Eu também falei lá na live que eu não gosto de pegar o mesmo lugar onde eu encerrei. Se não fizer diferença no trabalho, eu prefiro pegar em outro lugar, tá? Então, vou pegar aqui, vou inserir a agulha, olha, no fio de trás do ponto baixo. E aí, vou puxar aqui essa minha laçada. E já vou aqui fazer a minha primeira correntinha, que já é um ponto baixo, tá? Essa primeira corrente de altura. E aí, eu tenho que fazer cinco pontos baixos, tá? Então, tudo pegando a alça de trás, ó. E aí, eu aproveito e vou escondendo o fio novo. E aí, faço ponto baixo, ó. Entro dentro da correntinha da cabeça do ponto, pego só a alça de trás. E aí, faço ponto baixo. Em troca de cores, isso é muito bom. Então, eu já tenho aqui a correntinha, um, dois, três, tem que fazer mais de dois pontos baixos. Quando você vai fazer troca de linha, é bom pegar só pela alça de trás, viu? Fica mais bonito. Troca de cor, na verdade, né? Então, tá aqui cinco pontos baixos. Vão ser quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. E eu vou pular dois pontos baixos. Então, vou pular um, vou pular dois, vou fazer aqui no terceiro. Cinco pontos baixos a partir daqui, mas só pegando a alça de trás. Um, dois, três. Três, quatro e cinco. E aí, quatro correntes de novo. Um, dois, três e quatro. E aí, vou pular dois pontos. E aí, vou pegar até a emenda, vou pular a emenda e vou fazer só depois aqui da emenda. E aí, eu já aproveito, olha, e escondo esse fio anterior, ó. Então, aí eu faço cinco pontos baixos. Um, aí você vai puxando o fio pra ele ficar bem dentro aqui. Pegar a alça de trás, ó. Dois, três, quatro e cinco. E aí, eu escondi bem, já escondi bem esse fio aqui. E aí, vou fazer as quatro correntes e aí tudo de novo, né? Esse é o padrão dessa carreira, né? Cinco pontos baixos, quatro correntes e pula dois pontos de base. Então, com isso, você já tá fazendo o aumento do trabalho aí nas correntinhas. Que aqui você tem dois pontos e aqui você tem quatro correntinhas, né? Então, já tá fazendo aí o aumento. Então, vou terminar essa minha carreira e já volto. Bom, então, cheguei ao final da carreira. Já fiz aqui as quatro correntes de espaço. Aí, eu venho nessa primeira correntinha de altura que eu fiz dentro dela. E aí, faço o ponto baixíssimo pra terminar a carreira. Então, eu vou andar com o ponto baixíssimo até chegar lá na alça. Agora, eu tô na alça. E aí, faço o meu último ponto baixíssimo. Então, em cada alça, você vai fazer cinco pontos altos, tá? O primeiro são as três correntinhas de altura. E aí, vai fazer mais quatro, né? Dois. No caso aqui, já é o terceiro ponto alto, né? Então, eu vou contar como terceiro. Três, né? Aí, quatro. E cinco. Então, são grupos de cinco pontos altos. De espaço, você vai dar cinco correntes também. Então, é fácil de gravar, né? Cinco pontos altos, cinco correntes. Quatro, cinco. E aí, você vai lá pra próxima alça e vai fazer cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Aí, de novo, cinco correntes. Três, quatro e cinco. Aí, vai lá pra outra alça. Vai lá pra outra alça e começa os cinco pontos altos de novo, tá bom? Então, esse é o padrão dessa carreira aí, tá? Cinco pontos altos nas alças com cinco correntes de espaço. Então, eu fiz aqui minhas quatro correntes pra terminar a carreira. Aí, eu venho na terceira corrente de altura. Fecho com ponto baixíssimo. Então, agora, vamos iniciar a próxima carreira e nós vamos fazer aqui três correntes, né? Que é o primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais dois. Então, vai ser sempre um grupo de três pontos altos. Três. Vamos dar um espaço de duas correntes. E aí, no mesmo ponto, eu começo um outro grupo de três pontos altos. Então, aqui eu tenho um bom aumento aqui, tá vendo? Em um ponto, eu faço quatro. Então, já deu um bom aumento aqui de carreira. E aí, eu termino o grupo aqui com mais três pontos altos, né? Então, esse é o padrão aqui, tá? Dessa carreira. Bem simples, né? Então, a gente tem três pontos altos, duas correntes de espaço, três pontos altos. E aí, de espaço entre o grupo e outro vão ser quatro correntes. Então, uma, duas, três e quatro. Então, a gente tem uma diminuiçãozinha leve aqui, por conta do grande aumento que a gente fez aqui de quatro pontos. Então, aqui a gente tem uma diminuição de um ponto pra equilibrar. E aí, a gente começa de novo aí o grupo, né? Vão ser três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes de espaço. E aí, no mesmo lugar, ó, eu começo os próximos três pontos altos. Um, dois, dois e três. E aí, quatro correntes de espaço e começa tudo de novo, né? Então, por esse vídeo eu vou terminar aqui, né? Eu vou adiantar minha carreira. E aí, numa próxima parte, vocês vão ter a continuação. Inclusive, eu tô agora no mesmo lugar. Eu tô no mesmo lugar que eu tava no meu outro suplá. Que eu tenho que fazer dois, né? É um parzinho de suplá. Eu tô no mesmo lugar agora, né? Então, eu vou terminar minha carreira. E aí, na próxima parte do vídeo, a gente entra. Espero que vocês estejam gostando e acompanhando. Tanto aqui pelo YouTube, como lá pelo TikTok também. Deixa eu dar uma festadinha pra vocês verem melhor. Então, tchau. Muito obrigada por assistirem. Até a próxima.